Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. E nesse vídeo eu vou mostrar como foi o encontro da bebê farofa com o meu Red Bulls, o Zoki. Então, confiram esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri